Alô meus amigos, aqui é a Turma Paquito e Joia, direto de Porto Alegre, pra Uberlândia, tocando aqui pra vocês. E temos aí a parceria do Armazém do Acordeon, onde você encontra os melhores acordeons. E também aqui do Caldo Companhia, onde tem o melhor caldo e a melhor alimentação de Uberlândia. E vamos oferecer pra vocês aí a música Querência Amada. Vamos lá! Quem quiser sabe, quem sou, olha para o céu azul, ele vem dar junto comigo, Viva o meu grande ilusão, o lenço me identifica qual a minha procedência das províncias de São Pedro. A do erro da querência, o abelho do meu filho, de tantos mil, deslouço a tudo pelo Brasil. Querência amada dos valeirais, da rua veio vinho, do povo veio carinho, e o bondade não quer demais. É a bondade do povo gaúcho e do povo mineiro do meu. Não falta cordialidade. Eu sou da mesma vertente, que meu saúde me mande, que eu possa ver muitos anos. O céu azul morreu grande, te quero tanto, morreu gaúcho, morrer por ti, me dou luxo. Querência amada, planície, serras, os braços que me puxam da vida, mulher gaúcha, beleza na minha terra. O Rio Grande é lugar de mulher bonita, mas o Rio Grande tem também um velho. O Rio Grande é lugar de mulher bonita, mas o Rio Grande tem também um velho. O Rio Grande é lugar de mulher bonita, mas o Rio Grande tem também um velho. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é um velho. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem machiguapo. Nas minhas veias escolhem o sangue herói de farrato. Deus é gaúcho, fez por e branco, foi maragato. Ou foi chivando, querência amada, meu céu de anil. Este Rio Grande é vigilante, mas uma estrela brilhante na bandeira do prazer. Agora pra ficar bonito, vamos todo mundo cantar com o Paquito e Joia e Chivando. Vamos ver? Vamos lá! O Rio Grande é um velho. O Rio Grande é um velho. Esse rio grande é um velho. Esse rio grande é um velho. O Rio Grande é um velho. Bandeira do Brasil